Fala galera, aqui é o Abut e sejam bem-vindos a mais um react de Animal Vault Battle Simulator com as melhores armadilhas de triturar e esmagar animais, dinossauros e unidades modificadas. Primeiro desafio, desafio das serras cortantes giratórias e chegue até o super gorila de óculos escuros e também não seja perfurado pelos perfuradores automáticos. Olha o tanto de lâmina giratória, cara, de serra giratória, lâmina giratória. Primeiro desafiante, lobisomem, gorgon e gigante da colina. O gorgon já levou na coluna, já foi eliminado, o lobisomem tá acelerando, só que é muita lâmina, cara. É muita lâmina giratória. Ó, deu no pescoço, voou longe e o gigante da colina já perdeu na primeira lâmina. Agora os dinodinos verdes pequenininhos. Nossa, cortou, mano, pegou certinho no pescoço. Qual aí? Qual é a miga 1? Acelera, Manu! Ué, Besson, o que você tá fazendo? Acelera, vai levar. Levou bem no pescoço. Eliminados. Javali, Cabritão, que é o nosso búfalo asiático e tigre. Cabritão, vamos ganhar, cara, vai ganhar. Se passar pelas lâminas, se passar pelos perfuradores automáticos, vai vencer. Chegou no gorila, agora o problema é ganhar do gorila. E o gorila é forte pra caramba! Lascou, mano. O gorila é forte pra caramba. E caiu igual um besta. Ah, não se esqueça, ó, deixa o like, se inscreva... Nossa, levou no olho! Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Mano, se inscreve pra receber todos os vídeos que eu abo de postar. Ativa o sininho e bora bater a meta de 3 mil likes, beleza? Mano, essas unidades... Olha, quebrou o pescoço, olha isso! Mano, torou o pescoço do jacarezão? E tá viva ainda, todo bugado? Mano, então pra vencer esse desafio, você tem que ser super forte. Porque você tem que chegar lá no gorila e eliminar o gorila. Só que você também precisa ser meio pequenininho. Senão, a lâmina giratória, essa serra giratória, vai lá e corta a unidade no meio. Mano, quer ver que esse carinha sem camisa medieval vai ganhar? É na sorte, ó. Passou um, passou outro, passou outro, levou. Não, conseguiu, só tropeçou de besta. Que isso, mano, levanta! Bugou, foi tudo, amigão. Acelera e agora é na sorte. Vai passar. Deu certinho, chegou no gorila de óculos. Ninguém vai ver sem esse desafio, mano. Cara, colocaram um gorila mito? O gorila mito de todos, mano. Vai lá, esqueletão. Tropeçou bem no lugar errado. Você tropeçou bem no lugar errado, mano? Que isso? Olha, o Hulk sem cabeça tá vindo na maior calma do mundo, enquanto os amigões dele já foram todos eliminados. Levou muito lento, cortou no meio e arrancou a cabeça dele, literalmente. Agora, os dinodinos herbívoros. Ih, passou, boa. É bem, é muito compridão. Não tem como. Olha isso, cara. Olha a velocidade dessa lâmina. Pegou. Urso Polar. Não. Ó, o búfalo africano já foi eliminado. O urso polar tá pulando. Bem felizão. E levou com tudo. Ô, louco, mano. O búfalo africano sobreviveu? Ele sobreviveu uma laminada? Levanta, cara. Você tá me dando... Ô, louco, travou tudo aqui. Ih, não tem como mais. No... Cavalão. Mano, o cavalão tem chance. Ele precisa de sorte também. Caiu. Caiu, sobrou só o índio. Vai conseguir. Vai conseguir. Não tropeça, cara. Que isso? Tinha que chegar os dois. O índio e o carinha de uma... De uma... Não, levou. De uma espada só. O gorozão. Mano... Morreu o gorô? Morreu nada. O gorô é mito demais. O dragão vai ser... Esse não é o dragão, né? É o dragão que não solta fogo. O dragão falsificado. Mano... A Hidra já foi pro saco. O dragão falsificado também? Foi um minotauro. É tua chance, cara. Levou. Olha isso. Eliminado. E lá vem o Carnotauro. O Alossauro. Que já foi decepado, mano. Que dó, hein? E o nosso... Esqueci o nome. Toda vez eu esqueço o nome desse amigão. É um nome difícil pra caramba. Vai lá, Cão Infernal. Ih, vai levar. Levou no rabo. Cão Infernal se lascou, né? Ele levou também. E o Gigante de Lava. Eliminado também. Ninguém conseguiu vencer esse desafio. Ninguém, mano. E olha isso. Esse cumpridão não ganha nunca também. Ninguém venceu esse desafio. Mas esse cani podia ganhar, não dá. Nossa. Três lâminas direto nas costas. Eliminado. Rino, Rino. Cara, o Rino, Rino tem chance de vencer porque ele é rapidão. E ele chega e dá uma chifradona no Gorosão e vence. Ele vai conseguir, mano. Ele só fica tropeçando toda hora de besta, né? Ele morreu. O Ilucinante morreu. Que 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 você tá fazendo aí, ô elefantão? Tá dormindo, mano? Levou. Ninguém vai vencer esse desafio, cara. Ô Wolverine. Gorila Wolverine. E levaram. Tem que chegar pelo menos dois. Não vai chegar. É nenhum. Decretamos esse desafio. Impossível, cara. Impossível. Passar pelas lâminas até que dá. Mas quando chega no Gorou morre. Então o desafio é impossível. Levou. É levantar e levar. Passou. Uma. Duas. Ah. Não, mano. No último. Você ia vencer, seu besta. Últimos desafiantes. Agora, se não dá, não deu. Flagelo, T-Rex. E olha o Gorou. Gorou contra Gorou, hein? Mas ele não vai chegar, mano. Eles são muito compridões. Não vão chegar. É nunca. Bora pro próximo desafio. Próximo super desafio. Quem consegue passar pela super cobra negra? Mano, já começa o Batman, o Cardificina e o Venom. Caraca, velho. Olha esse salto que dá direto nos espinhos giratórios. O Venom tá vindo que vai tropeçar. Não, mano. Caiu. Olha a cobra. A super cobra, mano. Então, temos lâminas giratórias ou serras giratórias. Depois, esse super espinho aí, giratório, rapidão, mano. Que isso, velho. E quando passa por tudo isso, ainda tem que passar pelas Black Snakes. Ó. Ele ia atacar o esqueletão, mas se lascou. Próximos desafiantes. Mickey da Deep Web. Monty do Five Nights at Freddy. E o Pateta. Olha o Pateta, mano. Já caiu na primeira. O Mickey tá vivo. O Monty já foi eliminado. Mano, será que ninguém vai passar pela super Black Snake? Black Snake com sorrisão amarelão. Estranho. Tartarugas Ninjas. Os famosos que não tem chance nenhuma de vencer. Por quê? Porque a vida deles é pequena e eles são nerdão pra caramba. Fica vendo. Vão cair com tudo na armadilha aí, ó. Ó. Se lascou. O primeiro se lascou. O segundo se lascou. E todos foram eliminados. Agora, esses amigões selvagens têm uma chance imensa de vencer. Foi nosso pular. Ó. Começou já com o super pulo. Bom, moleque. Dois passaram. Agora é só passar pelo impossível. Pela super cobra da escuridão, mano. Não tem como passar. Caiu direto no ninho dela e foi eliminado. Que dó, mano. Próximos desafiantes. Teletubbies que são horríveis também, cara. Muito nerdos. Muito nerdos. O vermelho já foi pro espaço. Vamos ver se eles vão passar pela armadilha. Não passaram. Ó, e tem uma super lâmina cortante ainda. Levanta e sai correndo. Conseguiu. Boa, amarelão. Boa, teletubbies amarelão. Acelera, mano. Quero ver passar pela cobra agora. Não tem como. Eliminado. Só do susto já foi eliminado. Ah, não se esqueça. Deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Bora bater a meta de 3 mil likes. Porque, mano, o nosso cabritão vai vencer. Não, cabritão. Caiu, mano. Que decepção, cara. Você era o único que tinha a chance de vencer. Ó, depois ninguém consegue. Ninguém dá conta de passar por essa cobra, mano. Que cobra pelona, cara. Próximos desafiantes. Animais selvagens. Girafona. Hipopótamo. Elefante. E o rei dos gorilas. O gorosão. Nossa, cara. Moro, você podia passar. Mas ele não vai conseguir passar pela cobra, mano. Não conseguiu também. Ninguém vai conseguir, velho. Ninguém vai conseguir vencer. Elefante. Você vai conseguir? Não conseguiu. Galera, esse desafio é impossível. Bora pro próximo desafio. Próximo super desafio. Olha essa armadilha, mano. Que massa armadilha de triturar. Mano, olha que armadilha massa de triturar, hein. Que será que vai sair dali? Mano, tem alguma coisa ali. Tô escutando até os barulhos. Mano, já vai sair todos os animais selvagens. Olha isso. Vem tudo, todos os animais selvagens. Agora eu quero ver a loucura, velho. Sabe com quem vai ser atingido pelo soco? Já foi embora. Três já foram pro saco. Se espetaram na armadilha giratória. No super triturador giratório, né. Pode ser uma titanobona ali? Como assim? Saiu uma titanobona ali, mano. Que loucura, velho. Então, as titanobonas estão escondidas embaixo. E você, Popota? Não vai vencer ou não? Levou. Mano, tô achando que essa armadilha vai ser impossível. Tô achando que as armadilhas vão ser impossíveis, cara. Kissy Missy e Huggy. Vai levar socão. Huggy Hug. Bem na cabeça. Foi. Ih, já caiu feito besta já. Agora. Mano, agora não tem como. Eliminar também. Mano, eu queria ver alguém ganhar pra ver o que tem do outro lado ali. Huggy Huggy, tá vivo ali? Huggy Huggy. Vai dormir, cara? Olha que esse bicho ficou pendurado, mano. O que são os próximos loucos? Ah, agora sim, mano. Agora é massa. Flagelo das escuridões. Ele já levou um peteleco, o T-Rex, o Gorô e o Brachiosauro, o famoso pescoçudão gigantesco. O maior dinossauro que já existiu. Mano, olha o T-Rex, velho. T-Rex já foi tudo furado ali, velho. Travaram foi tudo. Que isso, mano? Olha o pescoçudão ali. Foram tudo eliminado. Que dó. Próximos desafios. Que isso? O Mickey and the Deep Web já saiu tudo com o torcido, velho. Luigi. Mano, o Luigi eu acho que eu nunca vi ele ganhar. Ele é ruim pra caramba, olha lá. Passou, mas se explodiu. Mickey and the Deep Web se explodiu do chão. Eliminado. Próximos desafiantes. Carinha do Roblox, outro carinha do Roblox. O Plankton do Bob Esponja. E o Saitama do One Punch Man. O carinha que dá um soco e elimina tudo. Só que isso não funciona aqui, velho. Não funciona nesse react aqui. E as armadilhas são mais fortes que o Saitama. Eu acho, vamos ver. Olha lá, ó. Mano. Saitama. Se ele se soltar dali, ele vence. Vai cair. Ele vai conseguir. Mano, quer ver que o Saitama vem... Não, mano. Levou. Não tem como. Saitama, o homem invencível, foi eliminado. Plankton, o problema é essa âncora aí, cara. Esse arpão. Agora, o nosso Velociraptor vai vencer. Quer ver? Esse aí não. Ele é grandinho, ó. Ele já foi eliminado já. O que é isso, velho? Não vão vencer. Eu achei que o Velociraptor ia vencer. Carnossauro. Câmera lenta. Está eliminado. O problema é esse arpão aí, velho. O arpão elimina todo mundo. Lambolusco, eu jogo um milhão de reais que você não ganha nunca, velho. Já vai levar, ó. Já levou. Já foi pego pela pata. E ainda foi eliminado. Eu falei que você não ia vencer. Não venceu. Bob Esponja. Vai se explodir todo. Até agora, zero vitórias. Cara, será que alguém vai ganhar esse desafio? Eu não gosto muito de desafio impossível, cara. É impossível. Passou. O Gorgo passou. Será que ele vai vencer? Para mim, se atravessar para o outro lado, é a vitória. Voltou. Ah, para vencer esse desafio, tem que eliminar a cobra. É o seguinte. Se você assistiu o vídeo até aqui, comente a nossa palavra secreta. Já que nessa fase, para você vencer, você tem que eliminar a super cobra. Comente aí embaixo nos comentários. Cobra da escuridão. Cobra da escuridão é a nossa palavra secreta. E quem está vindo aí? O Mário Gordão e o Papai Noel Gordão prontos para eliminar a super cobra da escuridão. Se ele não cair, ele vence. Se ele não explodir, ele vence. Não, velho. Levou o socão. Levou o socão. Levou o socão. Olha, o cara está... Levou. Ele pegou bem no olho. Bem no olho. Papai Noel Gordão eliminado. A cobra da escuridão nem precisou sair. Para finalizar com chave de ouro, eu vou fazer esse react, mano. Corrida de animais selvagens. Primeiramente, mano, olha isso. Eles estão num carro. Os animais vão dirigir, cara. Javali, tigre, urso polar e o nó. Búfalo africano. Mano, eu estou torcendo. Cara, olha essa corrida, mano. Olha essa fase. Será que eles vão conseguir chegar no final? Que isso, mano? Que difícil. Super corrida. Mano, olha os obstáculos. Só que todos têm a mesma chance de vencer. A corrida é idêntica para todo mundo. E o primeiro a cruzar a linha de chegada vai vencer. Mano, cabritão ali. O cabritão. Vou torcer para o nosso cabritão. Ou o nosso bufo asiático, que é a mesma coisa, né? Carrinho azul. O primeiro da frente aqui, ó. Carrinho azul. Que lugar que ele está. Está em segundo ou terceiro lugar. Vou passar em primeiro lugar. Olha isso, mano. O cabritão está na frente. Ih, mas agora vai pular. Já passou. Já foi para trás. Cadê o tigre? Ó, o tigre. Tá. Javali em primeiro. Cabritão em segundo. Tigre em terceiro. Búfalo em quarto. E urso polar em quinto lugar. Mano, que vá. Galera, é o seguinte. Deixa o like. Se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito. Bora bater a meta de 3 mil likes. Ativem o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Ah, o javali vai vencer, mano. Vai, caracelera. Agora vai tomar. Olha, ele não tomou. O que é isso, mano? Caiu. O búfalo africano caiu. Tá entre cabritão, javali e tigre. Último. Ah, não. Olha lá, cabritão. Não, caiu o cabritão. Não, não, não. Vitória do javali. O nosso porco. Segundo lugar. O tigre, né? Porque o outro caiu. Esse aí foi o vencedor, mano. Galera, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Valeu e tchau. 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 Tchau.